No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas de adestramento, tá? Eu não sou adestrador, obviamente, né? Eu já disse pra vocês que eu apenas tenho um Beagle em casa. É o meu segundo cachorro Beagle, esse aqui é o Benjamin, pra quem ainda não conhece. Mas eu vou mostrar como é fácil de você fazer algumas técnicas, aplicar algumas técnicas e o seu cachorro, a sua relação com o seu Beagle vai ficar muito melhor. Tudo que você precisa pra fazer isso, o Benjamin já notou que tá aqui na minha mão, são sticks, petiscos, mais ou menos como esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Aqui eu parti ele, você pode partir ele pequenininho assim, porque automaticamente, né? Dizem que a gente deve adestrar o cachorro em toca de carinho, pra não viciar ele com a comida. Mas, se tratando do Benjamin, no Beagle, que tá... Na verdade ele tá em forma, né? Vocês podem ver, tá em forma. É, tá gostinho, eu acho. Mas, se tratando do Benjamin, nós vamos fazer então com petiscos, tá? Ele já tá vendo aqui que eu tô com os petiscos, então ele tá super eufórico aqui. E o bacana é que é o seguinte, hoje eu já aplico essas técnicas de adestramento, esses comandos pro Benjamin, sem os petiscos ele já faz, inclusive na rua, tá bom? Vou virar a câmera aqui pra vocês verem como funcionam essas técnicas, tá bom? Senta, senta. Então, o sentar, na verdade, o que você vai precisar fazer? Ah, você pega o petisco, petisco como esse, como que ele já ficou louco, e diz, senta, senta. O Benjamin já tá adestrado. Mas, por questão de sentar, você tem que pegar o petisco, levar pra cima, não, senta. Levar pra cima, e ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó, e ele vai fazer esse movimento, com a cabeça pra trás. Automaticamente, se ele tiver em pé, ele vai sentar. O comando do não é muito bacana também. O Benjamin, por exemplo, ele conhece o não, automaticamente como uma forma dele parar, tá? Agora já tá querendo fazer os outros truques pra ganhar. Senta, senta, senta. Então, ó, o não. Não, 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 não. Pode pegar. E aí ele entende que ele pode pegar o bifinho. O deita foi um pouquinho mais complicado, tá? Porque o deita eu tive que esconder e pedir pra ele deitar baixando, tá? Mais ou menos assim, ó. Deita, deita, deita. E o Beagle deitou, ó, deita, deita. Pra ele girar, tá? Olha que bacana. Espera ele voltar, dá o petisco pra ele. Por que esses movimentos? Porque daí você faz isso aqui, ó. Calibra a arma. Ó, ele já tá já sabe. Calibra a arma aí, ó. E ele vai morrer. E você pode dizer pra ele, então, morre ou alguma coisa assim. Ele já tá com o comando de senta. Aí o que você vai fazer? Pegar o petisco e levar até um dos dois lados dele, pedindo a pata. Pata. A outra. A outra. A outra. Pata. Viu? E aí o petisco vai entrar aqui. Muito simples, essas técnicas vão ajudar você a ter um entendimento legal aí com o seu Beagle, tá? Porque agora eu já tô com o petisco na mão, mas ó. Sem petisco, a pata. A outra pata. A outra. A outra. E aí ele já consegue dar a pata pra gente. Quer dizer, uma coisa muito legal também que você pode adestrar? É isso aqui. Mais ou menos. O cachorro tá aqui e o pote dele de comida tá ali. Senta, beijão. Senta. Coloca o petisco. Não. Não. Pega. Não. Ele fica só me encarando, ó. Não. E ele só vai pegar a comida quando eu falar. Liberado. Então, com um petisco desse aqui, pode pegar. Pode pegar. Você já consegue adestrar o seu Beagle valendo. Senta, beijão. Senta. Pata. Deita. E ele morre. Simples, simples, simples. Então, o que é o bacana? Que você pode, através desses pequenos petiscos, brincar com o seu Beagle e ensinar pra ele vários truques. Tem o Reza. Tem o Roda. Tem vários outros tipos de truques que você pode ensinar pra ele. E o bacana é que a relação de você, esse cara, vai ficar muito mais legal. Mas são apenas algumas técnicas pra, principalmente, quem tem Beagle em apartamento. E quer controlar ele. Quer, digamos que, ter uma autoridade maior em cima do Beagle. Não custa nada tentar em casa aí. Muita paciência. Muita dedicação. E com certeza você vai ter um cão aí, um pouquinho adestrado dentro do apartamento. Né, Benjamin? Olha aí, ó. Se ele gostou desse vídeo aqui, tem caminho pros seus amigos. Dá uma curtida também. Já tinha gravado um vídeo sobre adestramento. Vocês podem conferir aí no link aqui em cima. Tá bom? Eu já deixo aqui o meu beijão a todos vocês. Tchau.